Opa! Opa! Bom? Bom! E essas mangas aí, hein? Pézão lotado! Tá aí, né? Me arruma uma manga aí, senhor! Ó, meu filho, vou te arrumar essa aqui que eu ia comer ela agora, ó! Tá na mão! Ih, só força! Hum, manguinha gostosa, senhor! Aê, tio! Me arruma uma manga aí! Toma! Falei, ô tio! Vai lá, meu filho! E vê se não volta mais, hein, ô filho do Aego! Ho, ho, ho! Por um acaso você tem uma manga pra me arrumar aí, senhor? Ô, rapaz, esse menino tá achando que eu só é bobo! Eu vou arrumar ele, mas da próxima vez que ele vir, vai ver o que eu vou fazer! Toma! Ó, obrigado, senhor! Agora você volta pra você ver, vai ser só uma! Ai, minhas cadeiras! Ah, que esmanga bonita, meu filho! É, manga que você quer, né? Então toma! Oxi! Ô, ô! Valeu, velho! Deu ruim!